Senhora Maria Padilha, peço que corte do meu caminho todo tipo de dor, sofrimento e ignorância. Que se faça presente por onde eu for e me ensine a ter amor próprio. Rogo para que com sua força guie meus passos a partir desse momento, para que eu possa estar livre de todos os males materiais e espirituais. Pois a sua luz clareia o meu caminho, minha Senhora. Me cubra com sua capa, para que ninguém veja a minha felicidade e também para me tornar invisível de toda inveja, injustiça, calúnia e feitiçaria. Permita que eu veja com os seus olhos todos os perigos e saiba desviar de todos eles, amparada pela sua sabedoria. Peço pela força dos corações sagrados e pela força de Maria Padilha que eu tenha saúde, prosperidade e muito amor. Dê-me um pouco da sua força, minha Senhora, para que eu jamais desista de cumprir com a minha missão. Gira na calunga, gira na estrada, gira na porteira ou no botiquim. Dá uma girada e afasta de mim todos aqueles que tiverem más intenções para comigo. Salve Maria Padilha de todos os portais. Que assim seja, pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar e pelas virtudes da água. Laroyer. Que assim seja. Laroyer. Fui procurar ajuda, cheguei no terreiro e falei com seu tranca-ruar. Pedi pra ele pra não deixar eu mais amar. Ele disse que não era com ele, então esperei pombogira chegar. Ele disse que não era com ele, então esperei pombogira chegar. Lá estavam sete moças a dançar, gargalhada de mulambo, é muito bom de se escutar. Mária Padilha veio ao meu lado a me acompanhar. Laroyer, pombogira, pombogira é mojubá. Laroyer, pombogira, pombogira é mojubá. As minhas lágrimas, sete saias veio enxugar. Foi aí que pude sentir que ali era o meu lugar. Com a pombogira eu pude enxergar. Que sofrer por amor dói, mas ri de tudo faz aliviar. Que sofrer por amor dói, mas nessa hora é bom gargalhar. E aí 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 E aí